Além deste homicídio lá na Vila Cristalina, também foram registrados mais quatro mortes em menos de 24 horas na região metropolitana da nossa capital Terezina. Os casos chamam a atenção pela tamanha violência e agressividade em cada situação. Presta atenção aí! Presta atenção aí! Dona Fátima, na tela, vai! Nas últimas 24 horas, quatro mortes violentas foram registradas pela Polícia Civil e Militar na região metropolitana de Terezina. O primeiro caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, no bairro Santa Maria da Codipe. O fato ocorreu em um bar, próximo à avenida principal do Francisca Trindade. Segundo relatos, a vítima foi alvejada assim que chegou no estabelecimento. O autor do disparo, até então, não foi identificado. Horas depois, em Demerval Lobão, dois homens estavam brigando e um esfaqueou o outro. Os dois morreram no local da briga. Já na madrugada de hoje, um morador de rua foi assassinado a pedradas na região da Vila Jerusalém. O corpo foi encontrado por uma guarnição do primeiro BPM. O homem estava deitado no chão, ao lado de uma enorme pedra e com muita sangue no local. Segundo a perícia, o impacto foi tão grande que achatou o crânio da vítima. A Polícia Civil segue a investigação para encontrar o autor do crime. A Polícia Civil segue a investigação para encontrar o crime. A Polícia Civil segue a investigação para encontrar o crime. Obrigado.